Preciso dar muita química. A última vez quase não caiu. E agora deve despencar. Eu vou pegar meu livro terceiro ano. Pra se dar direito aquela bobina de... Como é que é o nome do cara? Será que a nota de corte vai cair? Tem tanta gente que passa, sei lá, cinco anos fazendo cursinho. E eu? Eu vou pedir ajuda pra aquele professor nesses exercícios. Será que eu quero esse curso mesmo? Prófase... Metáfase... Os esporos das plantas são iguais. Eles não são como os gametas humanos. Por que inventaram os domingos com um simulado? Pra achar esse ângulo... Ah, faz Pitágoras e usa a lei dos senos. Eu não posso desapontar tanta gente. Então pra quem será que eu tô concorrendo? Vai valer a pena todo esse esforço? Ah... Não aguento mais estudar. Será que eu devia desistir? Se fodam os jacobinhos. Preciso descansar. Porra, eu esqueci a postura de prova ali. Se eu passar, eu vou mandar esse professor tomar... Será que eu tô estudando bastante? Desistir... Não é uma opção. Puta merda. É amanhã. Os tribunos da plebe tinham o direito de vetar as leis aprovadas pelo Senado. E a lei das doze tábuas foi o primeiro código escrito em Roma. A apótema da pirâmide retangular ao quadrado é igual à soma dos quadrados da apótema da base e da altura da pirâmide. Do sistema nervoso, periférico, autônomo, simpático, os câmbios se localizam ao lado da medula espinhal. Mas tem a fase da prófase, chamada zigóteno, que ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. A chamada sinapse cromossoma, quadrado do pedido de evolução dos planetas ao redor do Sol, é diretamente proporcional ao cubo do raio médio da onda. A pressão é o módulo da componente perpendicular da força exercida sobre a área. A gravidade vezes massa maior, vezes massa menor, sobre a distância ao quadrado. A reação de esterificação é a produção de um éster a partir de um ácido carboxílico e de um álcool. E se eu não passar? E se eu não passar? Legenda por Sônia Ruberti